A gente vai almoçar lá no 28º andar desse prédio Porque lá em cima é o restaurante Lá se pegar um elevador privativo que dá acesso direto ao restaurante Então bora lá Essa é a entrada do elevador Essa aqui é a entrada do restaurante Madega ali no fundo A vista é maravilhosa Olha que top aqui A Avenida Cruzeiro do Sul Então o menu executivo Aqui do Lá Sul Na hora do almoço Tem essas duas opções A entrada e o principal E a entrada principal e sobremesa por 78º Essa parte central aqui do restaurante É uma plataforma giratória Ela gira 360 graus E aqui a gente tem uma vista Cerca de 270 graus do restaurante Com vários pontos pela cidade Cerca de 1 hora e meia, 1 hora e quarenta Olha, essa aqui é a entrada É um carpaccio de abobrinha que eu pedi Ele vem com tartar de salmão As fatias de abobrinha E a salada É um papo bem bonito Olha só Muito bom, uma delícia E a minha entrada, como sempre, tem que ser uma saladinha, né? Então essa daqui É a orgânica Ela vem em pera, queijo, tulha e nozes E aí E aí E aí Esse é o prato que eu escolhi como prato principal É um arroz carnaroli Com carne de sol, abóbora, manteiga de garrafa É um risoto brasiliano O cheiro desse risoto está maravilhoso E o meu prato principal Eu escolhi o peixe do dia Que ele vem com essa crosta de broa Pupunha, alho poró, pepino e quiabo grelhados Olha que prato super bonito Pessoal, uma experiência maravilhosa Aqui tem umas vizinhas de espera Que também, olha, é perto do corredor do elevador Onde eu guardo o elevador E a dor Em outras palavras Please be true Tchau 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 Tchau